Um linfoma que é nada mais do que um pedaço da história viva acerca da evolução da onco-hematologia atual. Esse é o linfoma Hodgkin e ele é o tema desse vídeo de hoje. Olá, meu nome é Jeitson Cruz, sou médico hematologista do canal Hematnoel. E vamos lá ficar cerca de 10 a 15 minutos falando sobre algo interessante e relevante da hematologia ou da medicina de maneira geral. Lembrar que estamos fazendo um mês bastante especial acerca do Agosto Verde, que é uma iniciativa bastante interessante em que busca a conscientização e a divulgação de informações acerca dos linfomas. Nós sabemos que no nosso país, informação é algo que ainda é carente e por isso esse canal está presente para ajudar na divulgação de informações científicas, na divulgação de conhecimento, de forma mais simples, não errada, ou seja, de forma confiável. Hoje vamos falar sobre o linfoma de Hodgkin. Por quê? Porque nós achamos que é importante o conhecimento dessa informação e, assim, conscientizar a importância do diagnóstico precoce e permitir, assim, o tratamento adequado desses pacientes. O linfoma Hodgkin é uma doença caracterizada por uma proliferação anormal de linfócitos B. Essa informação, apesar de hoje difusamente conhecida, é uma informação relativamente recente, pois ela data do final do século passado. Anteriormente, buscava-se muito de onde é que era originária a célula que dava origem ao linfoma Hodgkin. A gente sabe que a doença não é uma doença nova, ela foi descrita no final do século XIX, aproximadamente, e com a descrição de achados patológicos, notou-se que essas pessoas que tinham o diagnóstico da doença de Hodgkin e recebe esse nome devido à descrição levada inicialmente pelo autor Thomas Hodgkin a partir de achados patológicos de pacientes que possuíam gândulas aumentadas associadas a uma doença progressiva que levava a febre, perda de peso e a morte dos pacientes. A célula que dava origem a essa doença foi descrita somente posteriormente, por Dorothy Reed e Karl Steinberg. Daí o nome de Reed Steinberg, o nome da célula, que é a célula maligna, no caso do linfoma Hodgkin. Essa célula, ela é bem característica. Ela possui, inclusive, marcadores bem característicos na sua superfície e ela é rodeada por um background não necessariamente maligno. Posteriormente, a avaliação mais detalhada de pessoas com doença de Hodgkin levou à descrição de que nem todos possuíam aquela forma clássica da célula de Reed Steinberg como a gente aprende nos bancos de faculdades, que é aquela célula grande com um núcleo bilobulado ou binuclear formando como se fosse um aspecto em olho de coruja. Notou-se, posteriormente, que havia células com marcadores semelhantes à sua superfície e essa célula recebeu o nome de célula de Hodgkin. Ainda, em alguns casos de linfoma Hodgkin, também recebe o nome de popcorn cell. A doença de Hodgkin, o linfoma Hodgkin, ela é caracterizada por ser uma doença de evolução bastante indolente. Ela é uma linfonodomegalia progressiva, muitas vezes em dolor e isso não leva o paciente à atenção médica de imediato e muitas vezes. E é isso um dos problemas, porque à medida que a doença avança, mais complicado fica o prognóstico e maior a necessidade de uma abordagem terapêutica mais agressiva. Essa linfonodomegalia progressiva, ela é muitas vezes binsequencial, ou seja, uma pessoa tem um linfonodo no pescoço, depois vai ter um no tórax, depois vai ter um na axila, ou seja, um linfonodomegalia progressiva e geralmente uma próxima à outra. Claro que existem exceções a essa regra. O linfoma de Hodgkin não é uma doença tão comum. É um linfoma que no Brasil responde por cerca de 2.600 casos anualmente, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer. Há uma leve predominância em pessoas do sexo masculino em relação ao feminino e é uma doença relativamente rara na faixa tárgica pediátrica, fazendo com que crianças abaixo de 5 anos sejam muito raramente diagnosticadas como portadores dessa doença. Nós sabemos que existem determinados agentes que aumentam o risco de linfomas. E isso também é descrito no linfoma de Hodgkin. Porém, não se sabe ao certo qual a causa. Então, apesar da gente saber que há pessoas que tiveram exposição a determinados agentes carcinogênicos ou determinados agentes químicos que levam a um aumento do risco, radiações ionizantes, não há uma etiologia clara. O que você sabe, e isso já foi falado em um vídeo que você pode visualizar ele aqui no canal, é que determinadas pessoas há uma associação bem evidente com o vírus de Epstein-Barr, ou vírus EBV. Assim, o linfoma de Hodgkin, ele possui a necessidade de você realizar o diagnóstico a partir dos achados principais. E como eu falei, o principal achado geralmente é linfonodomegalia e é aí que a pessoa deve fazer o diagnóstico. A partir do diagnóstico, realizado muitas vezes a partir de uma biópsia de linfonodome, se confirma o diagnóstico de linfoma de Hodgkin para a partir daí instituir o tratamento. E aí o mais interessante acerca do linfoma de Hodgkin. Como eu falei no início, ele é uma verdadeira história viva acerca da evolução da quimioterapia, da radioterapia e de como eu posso utilizar desses tratamentos na forma de fazer com que o paciente tenha cada vez mais melhores respostas com cada vez menos toxicidade. Isso porque o paradigma clássico da oncologia é você buscar um tratamento que seja curativo ou ainda um tratamento que leve o paciente a uma remissão da doença fazendo com que ele seja o mais próximo do normal possível. E isso foi também, então, o primeiro propósito dos regimes quimioterápicos do linfoma Hodgkin. O linfoma Hodgkin, então, possui uma evolução de tratamento bastante interessante, em que os principais regimes de poliquimioterapia levaram já de antemão uma resposta bastante satisfatória. Só que essas respostas eram acompanhadas muitas vezes de uma toxicidade importante, às vezes até mesmo proibitiva em alguns casos. A evolução de novos agentes quimioterápicos, da pesquisa de como essa combinação de agentes pode levar a uma resposta melhor, fez com que surgissem esquemas quimioterápicos mais modernos e atualmente a quimioterapia leva a uma sobrevida superior a 86% nos pacientes com linfoma de Hodgkin. Claro que existem fatores que vão fazer com que o paciente tenha uma resposta mais favorável e outras menos favoráveis. E é aí o grande desafio do linfoma de Hodgkin. Haja vista que, hoje, a maior parte dos pacientes curam com quimioterapia associada ou não à radioterapia dependendo do estágio clínico, fica ainda a uma porcentagem de pacientes que não têm uma doença facilmente curável e que necessitarão de terapias adicionais, inclusive transplante de células-tronco autólogo ou até mesmo terapias posteriores. Então, o grande questionamento hoje do tratamento do linfoma de Hodgkin é fazer com que o tratamento seja bastante eficaz com a menor toxicidade possível. Isso por quê? Porque muitas das pessoas que curaram do linfoma de Hodgkin podem ter complicações tardias, oriundas do tratamento. Nós sabemos que, como qualquer regime quimioterápico, seja ele associado ou não à radioterapia, há um risco bastante claro de haver complicações relacionadas a esse tratamento. Essas complicações podem ser metabólicas, ou seja, você pode ter diminuição do funcionamento de glândulas, levando a hipotiroidismo, hipocortisolismo. Também pode ocorrer neoplasias secundárias, ou seja, a pessoa tem o linfoma de Hodgkin e pode ter uma outra neoplasia, neoplasia de tireoide, neoplasia de mama. Lembrar que a quimioterapia tem os efeitos tóxicos e a radioterapia também. O campo envolvido na radioterapia pode, dessa forma, levar também a um risco maior de câncer naqueles locais. Claro que ainda tem outras complicações oriundas desse tratamento e que hoje são questionamentos bastante plausíveis, haja vista que os pacientes, como a maioria deles sobrevivem, a maioria dos pacientes que possuem a patologia são jovens, podem complicar com infertilidade. Então, inclusive, é uma das recomendações atuais dos pacientes que são portadores de linfoma Hodgkin possuírem uma avaliação de fertilidade e, se for desejo deles, ser sugerido, dessa forma, a preservação de óvulos ou então de seme para poder, assim, haja vista que, como é uma doença que tem uma elevada taxa de cura, ele possa ter a preservação da fertilidade. A quimioterapia, como eu falei, é o grande pilar do tratamento oncológico. E hoje, o grande desafio é saber quem necessitará de mais e quem necessitará de menos quimioterapia. Por isso, pesquisas atualmente ainda continuam sendo publicadas quase diariamente acerca da evolução do tratamento no linfoma de Hodgkin. Isso muito por causa dos efeitos tardios da quimioterapia. E aí, a busca, então, de uma combinação de regime que possa levar à menor complicação. É o que ocorre hoje com o advento dos anticorpos monoclonais, também presentes no tratamento do linfoma Hodgkin. Inclusive, atualmente, já liberados em primeira linha. Não necessariamente apenas naqueles pacientes que possuem a doença recidivada após um tratamento inicial. O importante do linfoma Hodgkin é o paciente saber que é uma doença curável, é uma doença que muitas vezes possui uma evolução lenta e isso não deve ser motivo de você desdenhar dessa informação. Por isso, a gente orienta que, assim, aquele paciente que possui um achado anormal no exame clínico é recomendado uma avaliação mais detalhada. No caso, por exemplo, dos linfomas, o achado mais comumente descrito é o linfonodo aumentado, ou seja, a linfonodo megalia. E, assim, o paciente deve ser avaliado por um profissional para a questão se há necessidade de realizar a biópsia e, se essa biópsia for indicada, seja realizada e encaminhada para um laboratório que avalie e tenha experiência em doenças onclematológicas. Assim, o paciente terá a melhor assistência possível. Lembrar que não somente o diagnóstico está presente na rede pública de saúde, como também o tratamento, sendo perfeitamente disponibilizado em lugares de referência em tratamentos de pacientes onclematológicos pelo sistema único de saúde. Então, não há desculpas para o paciente atualmente no Brasil ter o diagnóstico tardio do linfoma hórdion. Se você acha que o paciente tem essa possibilidade, ou você tem algum parente que tem algum achado anormal, como um gânglio aumentado, tem a presença de febre, com sudorese, perda de peso, que sugerem um diagnóstico de linfoma, proponha uma assistência médica, oriente o paciente, no caso do profissional de saúde, a recorrer a um profissional especializado e aí fazer os procedimentos adequados e, claro, se for confirmado, realizar também um tratamento. Assim, você estará contribuindo. Mas você também pode contribuir de outra forma, divulgando esse vídeo, divulgando não somente para aquelas pessoas que você acha que têm relevância, como divulgar de forma difusa em sua rede social. E, claro, se você gostou, não deixa de curtir, porque assim também o YouTube vai dimensionar cada vez mais esse vídeo, fazendo com que ele ganhe relevância e possa também ser visto por outras pessoas. Tá legal? Esse é o canal Emato na Web. Nosso papel aqui é informar de forma clara, precisa, e esclarecer algumas dúvidas. A dúvida que você tem pode ser dúvida de outras pessoas também. E se você tem aí essa dúvida, comente aqui embaixo que a gente poderá criar uma rede bastante legal, uma comunidade bastante ativa, que levará o conhecimento para outras pessoas também. Afinal, o conhecimento é muito demais para você compartilhar. Fique bem!